Ataques em nosso giro policial, roda! Um casal foi preso suspeito de assalto a banco nesta terça-feira, ontem, na saída da cidade de Cuitegi, no brejo Paraibano, a região de Guarabira. De acordo com a polícia, a dupla estava com material explosivo, munição de pistola, chips de diferentes operadoras, cartões de crédito e de bancos. O homem já foi preso no Maranhão e é suspeito em envolvimento com ataques a bancos na região norte do país. O casal foi encaminhado para a delegacia de polícia em Cuitegi. Um ajudante de pedreiro de 28 anos foi detido suspeito de tentar matar um homem ontem na cidade de Souza, no sertão paraibano. Segundo testemunhas, o suspeito chegou à casa da ex-companheira e encontrou um homem realizando serviço de pintura. Com ciúmes, ele pegou uma faca e tentou ferir o pintor. O suspeito foi detido com a faca e encaminhado para a delegacia de Souza, a terra do dinossauro, no sertão do estado. Um homem foi preso com um revólver de calibre .38 na tarde de ontem na cidade de Esperança, na região do Agreste Paraibano. Um adolescente que estava com ele foi apreendido. De acordo com a polícia civil, ele estaria indo cometer um homicídio na região. O homem preso foi encaminhado para a cadeia pública de Esperança. Já o adolescente foi entregue aos responsáveis legais. Um idoso foi atropelado na noite de ontem no bairro do Cristo, redentor aqui na capital paraibana. Segundo testemunhas, o homem teria sido atropelado enquanto atravessava a rua. O condutor da motocicleta causador do atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima, que foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, na capital. Um carro capotou na noite de ontem no bairro Brisamar, aqui em João Pessoa. O veículo de modelo Chevrolet Classic foi atingido por outro automóvel que ultrapassava a placa de pare, não respeitando a preferencial no cruzamento das ruas. Professor Francisco de Oliveira Porto e Zumira Félix. A condutora do veículo que causou a colisão sofreu escolhações leves. Para arrematar esse gírio policial, o camarada lá de Souza optou e ia morrendo porque o dono da casa achava que ele era o urso, né? Estava pegando a mula do cara. É o quê? Oi. É, sim. Olha só, outra informação agora que meu diretor me passa aqui, é que um carro caiu em outro buraco por conta da cajepa, de problemas com a tubulação da cajepa no bairro do Bessa, aqui na capital. Pois é, já pensou? Ou seja, e outro detalhe desse gírio policial ainda é em relação ao menor que estava junto com o de maior que ia matar um cabra lá em Esperança. O menor foi dar o cavalo, o camarada foi preso e o menor que foi dar o cavalo, para quem ia matar, foi liberado. Com essa, eu vou dar um tapa na beleza e volto já aqui no tambor agora de hoje. 7h30 na Paraíba. Cintura solta, dá meia volta, dança com duro, não se cansa agora, começou a festa, mexe a cabeça e dança com duro. A mão para cima.